E aí, vim, negu. Vai, vim, americano urrador. Vim, negu. Vai, vim, negu. Tá aí. Dá pra ver se é fone, não? Passou aí. Pega. Vai, vim. Passou por aí. Pega. Aventura. Aí, pra dentro aí. Daqui a pouco tu acha aí. Vai buscar. Foi. Pega. Pega. Aí, vim. Aí. Ixi, ainda tá quietinha, caladinha, né? Quietinha. Ela já fez o lugar naquele meio. Ela fez o dia. É. Aí. Aí, pra dentro. Pega. 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 Aí, pra dentro. Pega. nunca se vê no mato vai andar vai correr divertir rapaz vai lá que aventura a batida aí aprendista é o jovem aprendista aprendendo ainda novinho aprendendo burrador olha lá uma batida a batida vamos ver se ele acha aí qualquer movimento fica na guarda pegou subindo vamos ver pegou descendo está na batida boa é beijos beijos Tchau, tchau.